Nunca joguei uma partida online e hoje eu vou jogar, só que vai ser de uma parada diferente, uma parada zoeira. Não façam isso em casa, mano, porque fica sem graça você jogar online e o cara zoar como eu vou zoar aqui. Dá uma ligada, a gente simplesmente vai ficar com a posse de bola tocando pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. Não vamos atacar, vamos ficar deixando o cara pistolaço, mano, tentando tomar a posse de bola. E vai ser um jogo assim, onde a gente vai ver a reação dos adversários. Alguns provavelmente vão começar a meter o pé, outros vão começar a resetar, a quitar o jogo. E eu sei lá, né, mano, de repente o cara até me manda uma mensagem me xingando e tal. Mas vamos ver o que acontece. Já desce o pau no like, se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga lá no Instagram e vamos pro vídeo. Aí, mano, ó, pra ser sincero, eu nem sei onde que vai pra jogar online. Deve ser aqui, né, é time ideal. Vamos lá que a gente deve ter algumas coisas boas, porque quando eu vou fazer experimento, eu sempre pego as coisas, os itens. E eu nunca joguei, eu devo ter alguma coisa importante. Vamos nessa, ó, jogue partidas player versus player. E saca só o nosso time, véi. Tá de sacanagem, mano, tá de zoeira. Aí temos o que a gente pega, né, cara? Eu peguei o Messi uma vez e o Neymar uma vez, de graça, né? Aqueles bônus que a Konami dá por fazer sacanagem com a gente. E eu vou fazer o seguinte, ó, vou colocar o Messi aqui na defesa e o Neymar também, porque a gente vai ficar mais tocando com os caras. Parece que mete a arma, mano, não acredito. Os caras botaram inteligência artificial, véi. Olha aí que zoeira, a gente quer jogar contra o player, mano, é player versus player. Vamos ganhar esse jogo aqui rapidinho, pra depois ver o que acontece. Nosso primeiro jogo vai ser com vitória, mano. Toma a bola lá dentro, ó. Objetivo concluído, o primeiro gol no reputebol. Aí o Messi agora no ataque, mano, a parada é diferente. Dá aquele tapinha colocado pra fazer 2x0 e pedir aí o apoio da galera. Cadê o barulho? Bora, mano, bora. Lançou o Neymar, vamos acabar com esse jogo aí com a inteligência artificial, mano. Eu quero aí jogar contra o player pra gente fazer a nossa zoeira, mano. Acho que vai ser maneiro. E o Messi passou, o Ney tocou. Vai pintar o nosso quarto gol. Vamos lá, Messi. Dentro. Respeita o Lionel Messi. Neymar com a posse de bola. Já adiantou, vai pintar mais um. Toma, Messi. Faz. Objetivo concluído. 5 gols na história jogando e futebol online. E olha o Messi recebendo essa. Vai sair na cara do gol. Bora, bora, bora. Messi, 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 Messi. 6x0. Aí o Messi já meteu a bola. Vamos lá meter. É o sétimo gol, mano. Esse cara é ruim demais. Ele é ruim, mas ele faz. 7x0. Messi recebe essa. Já vem de tabelinha marota. Já pediu na frente. Dominou. Vai, Messi. 8x0. Aí o Messi adiantou. O Ney está passando também. Recebeu essa. Tranquilo, Ney. Tranquilo. Bota lá dentro o nono gol. Aí o Neymar adiantou. Tem boa bola. Tabelou. Vai, Ney, de novo. Abriu bem a jogada ali. O Messi está fechando. O Ney também, hein, Neymar. O objetivo concluído. Total de 10 gols, mano. 10x0. Hat-trick aí do Neymar. O Messi, eu acho que já fez mais, né, que 3 gols. Já passa. Vamos, mano. Décimo primeiro. Messizinho marotinho, bacaninha. Aí. 11x0. No último lance. Fechamos a conta numa mega goleada. 6 gols do Messi. 2 hat-tricks na mesma partida. Aí acabou, hein, manos. Primeira partida, então. Como vocês podem ver ali, os objetivos aparecendo na tela para comprovar que a gente nunca jamais jogou online aqui no eFootball. Agora eu te digo uma parada. Vamos ver contra o player a nossa zoação de leve. O negócio é deixar um sendo goleiro para a gente fazer o tic-tac lá e tentar manter o máximo possível de posse de bola. Bola vai rolar, hein, rapaziada. Com o time fortão dele vai ser complicado, mas vamos ver o que a gente arruma. O passeio de bola está com o maluco. Vamos tentar tomar aqui o quanto antes e já recuar lá para o Messi. Deixa ele pensar que a gente vai jogar sério, ó. Dá uma ligada. A gente está ameaçando ali na marcação. Ele achou que estava. A gente já tomou e já tocou aqui para o Messi. Ele já deve estar achando estranho, né? O Messi no gol. Aí já ficou meio cabuloso para ele. Mas seguimos. Bola aí no Messi. Ó, esse cara, ele está marcando de 1 em 1. Vocês estão vendo que ele está marcando apenas no X. Provavelmente daqui a pouco ele vai começar a fazer marcação dupla. E se pá, ele tenta ter uma tripla. 3 pressionando ali a posse de bola. Está muito tranquilo, ó. A gente ameaça ir para lá, volta para cá, toca ali no meio. O cara está vindo atrás. Bora ver. 7 minutos. Eu quero ver até onde vai a paciência dele. Vai mais uma. Tranquilo. Posse de bola toda nossa. Ah, bugou, né? Eu tentei dar o passe para trás e ele foi desarmado. Vamos tirar. Não vamos deixar ele fazer gol, não, vai. Eu queria imaginar, vai. Eu queria que tivesse aqui um chat para eu ver o que ele está pensando dessa formação, desse negócio cabuloso que a gente está fazendo. Ó, ele está chegando na marcação. A gente ameaça ir para lá, mas a gente sempre vem para cá. E vamos invertendo lá para o Latera. Espera ele chegar de novo. Marcação está vindo. A gente está parado. Ah, mano. O cara desistiu. Olha lá. A reação dele foi simplesmente desistir de marcar. Vamos ficar parado então e ver. Minuto 16. Vamos ver até quando ele vai aguentar ficar parado sem querer dar o bote. Ou se ele vai desistir. Eu volto com vocês a hora que ele tentar ou a hora que ele desistir. Ai, pensou, mano. Pensou, velho. No minuto 21 ele resolveu dar o bote de novo. Ah, cabuloso demais. Ele perdeu a paciência já. Começando, né? A reação dele foi uma que eu não esperava. Eu não imaginava uma reação dessa do cara simplesmente parar de atacar. Vamos deixar ele fazer o gol, vai. Deixa o cara fazer o gol. Agora vamos jogar contra outra pessoa e ver a reação dessa outra. A do cara, vocês viram, né? Foi simplesmente ficar irritado e falar também não vou marcar. E depois ele perdeu a paciência. Depois de alguns minutos, vendo que a gente também não ia se mover, ele decidiu se mover. Aí mereceu. A gente deu o gol pra ele. Mais um adversário aqui, molecada. Ele está jogando também com o Flamengo. Comente aqui embaixo qual a reação que o cara terá, na opinião de vocês, antes da gente ver junto. Será que ele vai ter mais paciência que o último? Será que ele vai reagir de uma forma diferente da reação do último? Vamos ver, né? A gente está jogando de branco. A posse de bola está com o cara. E ele já deve ter se assustado vendo a nossa formação com o Messi no gol e o Neymar na defesa. Deve estar imaginando que a gente não sabe jogar futebol, né? Deve pensar. Esse cara é retardado. Ele não entende nem de futebol. Bora lá, mano. A posse de bola está aqui com o Messi. Já recua. E ele marca melhor. Ele chega forte. Só que a gente faz aquele girinho malandraque e fica com a posse de bola. Vamos tocar pra cá. Vem mais. Vem mais. Ameaça ir pra lá e volta no Messi. Tua, Messi. Tranquilo. Vai, E.T. Com o Ney. Neymar. Dá um giro ali. Vamos tocar pra frente. Ameaça ali. Volta. É nossa. Ainda tá de boa. Recupra o Messi. Vamos. Sete minutos, ó. Sete minutos. Ah, ele já tá ficando pistola, ó. Já decidiu parar de marcar, mano. Já decidiu. Já decidiu parar de marcar. Voltou. Voltou. Vai desistir de novo. Vamos esperar. Vai, vai. Ah, ele veio no bote, mano. Ele ameaçou que ia desistir. Resolveu marcar de novo. Vendo que a bola tava muito fácil pra ele. Vamos carregar aqui com o Messi. Deixar ele mais pistola. Vai, tranquilo. Vai, adianta. Vamos lá. Ah, é nossa de novo, mano. Ele já fez falta. Perdeu a paciência e tomou cartão amarelo com o Cristiano Ronaldo. Aí já foi diferente, né. O primeiro adversário não quis bater. Não deu nenhum carrinho. Não fez nenhuma falta. Ele aí já veio no tranco. Já veio pegando quente. Onze minutos. O cara ainda tá com paciência. Robozão já tem amarelo, meu parceiro. Você vai se complicar aí. Neymar bate. Vai, dinurbo. Aí a gente se segue. Tem que ter muita calma, mano. É difícil manter a posse de bola. Porque os adversários marcam de tudo quanto é lado. Aí mais uma pro Messi. Veio marcação dele. A gente aí. Chega nos zagueiros ruins do nosso time. Fica complicado, né. Porque os caras são bem fracos. Demoram a responder o nosso comando. Mas com o Neymar e o Messi a gente consegue controlar a bola ali de boa. Vamos girar. Aí, ó. Lateral nosso, véi. 16 minutos. Vem o Messi, ó. Vamos tentar expulsar o Cristiano dele. Mas ele tá chegando. É com o Neymar agora, cara. Eu quero fazer uma expulsão, véi. Deixando o cara irritado a ponto dele perder um jogador na partida. E no momento a gente tá muito bem, né. Tá com 20 minutos ali. Segue 0x0. Aí ele desistiu. Ele fez tipo o outro agora, ó. Chegou na... Mano, chegou ao ponto daquele nosso primeiro adversário ali. Vamos ver. Parou aí com 19 minutos. Vamos ver se ele vai ter vontade de reagir de novo. Se ele vai desistir. Ou se ele vai largar pra lá. Aí ele vem quietinho com o Messi, ó. Dá uma ligada. Ele tá se posicionando ali com o Messi. Fingindo que não quer nada. Mas do nada ele vai dar o bote. Fica... Já deu um carrinho. Ó. Ó. Ameaçou. Cara, ele tá só se aproximando. Aí ele chegou com o Cristiano Ronaldo. Ah, véi. O maluco picou pistola, véi. Picou pistola. Não façam isso, mano. Porque deixa muito nervoso. A gente tá fazendo aqui porque é de zoeira. Eu não jogo sério. Aliás, como vocês viram, eu nunca tinha jogado online no eFootball. A gente tá aprendendo agora e tá irritando os adversários. Tem bola ali, ó. Tapa no meio. Vamos abrir a jogada. Manda lá por cima. É nossa de novo. Já bate ali curtinha. E ele vem, ó. Ele tenta pegar. Ele tenta. Ele vai. Ele vai. Chega de novo. Aí o Neymar quase entrega. Vamos resistir até o final do primeiro tempo. Se ele não fizer gol, véi. Eu acho que ele vai largar, ó. Abandonou o barco de novo. Parou de dar bote. Vamos voltar com o Messi. Eu acho que, mano, com certeza um cara desse nunca viu uma parada dessa, né? Nunca aconteceu. Se vocês jogam online aí, seja qualquer foot, comente se alguém já fez o que eu tô fazendo aqui com vocês, né? Aí vamos entregar a bola. Vamos nada, mano. Só ameaça. É nossa ainda, irmão. Vai pegar hoje não, pai. Hoje você não pega essa posse de bola, não. Tá difícil. Vai o Ney. Vai o Messi. Vai lá na ponta de novo. E ele segue, cara. Vamos dar uma provocadinha agora, ó. Com o cara ruim, a gente faz o drible e volta lá atrás no Messi. Ah, moleque. Aí ele veio quente. Veio quente de novo. Toma ali, bola. Ele tá irritado. Ele tá no último, véi. Ele tá no talo de raiva. Nossa. Aí, já quase fez o carrinho ali, o tranco. Se fizesse, ia tomar mais um cartão. Neymar toca de prima. Aí vamos esperar ele vir. Volta de novo. Vai. Só vai. Só vai, mano. Faz o cara de bobinho. 43 minutos quase. Agora ele vai fazer? Não faz, pai. Não faz. Posse de bola deve estar no mínimo 98 pra gente. Vamos bater com o Ney, cara. Curtinha pro Ney. Aí ameaça ir pra lá, ó. Cristiano já tá amarelado. Já que tá acabando o primeiro tempo. Ah, ele tá vindo com outro cara. A gente dá uma provocada aí com o Ney. Vai trabalhando. Vai voltando essa. E o primeiro tempo vai acabar, pai. Simplesmente a gente deixou o cara morrendo de raiva. Ele tomou o cartão amarelo. Ele tá perdendo a paciência. E a gente... Ah, lá. Ele já tá pronto, ó. Cês viram. Ele tá tão nervoso que ele já clicou tudo pra iniciar o segundo tempo. E olha a posse de bola. 94 a 6 pra gente. Agora eu vou fazer diferente um pouquinho. Vamos tentar ganhar dele. Só que, ah, não adianta, né? O nosso time é muito ruim. Pra ganhar a gente tem que evoluir esse time e fazer uma espécie de série, né? Uma continuação. Se vocês quiserem, aliás, a continuação, já comenta aí, vai. Vamos esperar aí de novo, ó. O cara vai vir quente. Ou não vai vir. Aparentemente ele desistiu de marcar. Tá vindo como quem não quer nada ali com aquele cara. Já voltou, né? Deixa com o Neymar. Ele vai vir. Vamos driblar ele? Não, não vamos, não. Vai de novo. Agora. Ah lá. Já tá dando carrinho, vai. Vamos girar com o Cristiano marcando. Oi. Ele tem amarelo. Nossa, velho. Vamos expulsar o Cristiano dele. Ah, ele perdeu a paciência, ó. Vamos deixar expulsar. Cara, vamos deixar. Vai. Ele deu a deixa pra gente. Expulsa no Messi. Vai no Messi, cara. Vai no Messi. Ele pegou, mano. Ah, sacanagem. Ele só pegou porque a gente deixou, né? A gente tentou girar pra ele dar o carrinho. Só que aí ele não deu dessa vez. Ele ia perder o Cristiano Ronaldo, mano. Deixa aí nos comentários se vocês querem uma continuação desses experimentos cabulosos como esse. A gente provocando mais gente de outras alternativas. De repente, a gente provoca no primeiro tempo, chega no segundo, a gente busca a vitória e ganha dele ainda. Ou se a gente começa jogando sério. Faz um a zero e depois que tiver com um a zero, a gente começa a zoar ele. Deixa aí nos comentários, velho. Eu vou ficando por aqui, tamo junto e até a próxima zoeira. Não façam isso, mano, porque é sacanagem. A gente aqui só faz de boa porque no final a gente sempre abandona o jogo e dá a vitória pro cara.